Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Meu nome é Silvio Almeida, sou advogado, professor de direito há mais de 20 anos. Eu gostaria de conversar com você sobre um tema. O presidente Lula, afinal de contas, ele é inocente ou não? Resposta, é óbvio que ele é inocente. Ele é inocente porque os processos que o acusaram e o condenaram foram anulados pela justiça. Eles foram anulados porque descobriu-se que o juiz que deveria conduzir a causa de maneira imparcial e os promotores, os procuradores, estavam numa armação para condenar o presidente Lula a fim de tirá-lo da eleição de 2018. Foi o que de fato aconteceu. E olhem só que interessante, esse mesmo juiz depois tornou-se ministro do governo do candidato que depois ganhou as eleições e que foi beneficiado pela decisão viciada. Uma decisão nula que foi tomada por esse mesmo juiz. Oras, se a decisão é nula, significa que o acusado, o réu, é inocente. Então o presidente Lula não foi condenado porque não houve uma decisão válida, decente. Quem disse ao contrário pra você, e principalmente se for advogado, promotor, juiz, se é formação do direito, das duas uma. Ou está querendo te enganar, ou essa pessoa precisa voltar a estudar um pouquinho mais porque não sabe nada de direito. O presidente Lula é inocente.